A minha receita pra vocês de hoje é uma polenta com milho verde, esse milho assim, in natura, a gente bate no liquidificador e mistura com farinha de milho e faz a polenta. Gente, eu vi essa receita num programa de televisão, achei assim, ó, uma ideia maravilhosa e eu fiz e gostei muito. Então hoje eu resolvi gravar o vídeo pra mostrar pra vocês. A gente deixa no forno pra criar essa casquinha sequinha que tem por cima. E agora é só servir e comer com um olho da preferência de cada um, ou assim mesmo, do jeito que quiser, porque tem gente que gosta de polenta de todo jeito. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que se faz. Pra fazer essa receita, a gente usa milho verde, eu tirei a palha, não é o milho verde de latinha, tá gente? Ele fica bem mais saboroso se a gente fizer com milho verde assim, natural. A gente tira a palha, eu tirei a palha, tirei os cabelinhos, o que sai, né, porque nem todo sai, mas não é nojento comer isso aqui. E agora a gente, eu vou pegar uma faquinha e vou tirar pra bater no liquidificador. Pra esta quantidade de polenta que eu vou fazer, eu usei duas espigas de milho, mas depende da quantidade que cada um quiser fazer, né? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Não tem assim uma quantia exata, tá gente? Agora eu vou colocar aqui, esse milho que eu já tirei da espiga, no liquidificador. Uma xícara de água e vou bater bem. Eu deixei uns dois minutinhos batendo. Se alguém achar que é necessário passar na peneirinha pra tirar os... Algum farelinho de milho que ficou, tudo bem. Eu não vou passar porque eu não me importo de comer um farelinho do milho. Agora, gente, eu vou colocar aqui um cubinho de caldo de galinha ou caldo de carne. Vou diluir no água quente, uma xícara de água quente. Tudo isso que eu tô fazendo aqui, gente, é com o fogo desligado, tá? Só depois que tiver tudo misturado, eu vou ligar o fogo. Então, já dissolvi o caldo de galinha. Eu vou colocar aqui uma xícara de farinha de milho. Eu tô usando a farinha de milho média. Agora eu vou misturar bem pra desmanchar bem a farinha. Eu vou colocar também um fiozinho de óleo. Agora eu vou ligar o fogo e vou deixar ele cozinhar. Eu vou provar, ver se tá bom de sal. Se o caldo de galinha foi o suficiente. Se não for, eu coloco um pouquinho mais. E a gente agora deixa cozinhar bem. A gente não para de mexer enquanto ela não estiver assim bem firme. Porque senão vai ficar grudando no fundo, tá, gente? Então, agora que já está assim desgrudando... Eu vou colocar num refratário que eu untei com óleo. Olha, ela desgruda facilmente da panela. Agora eu vou levar ao forno. O forno já está quente, em 200 graus. Pra ela dar assim uma douradinha e criar uma casquinha por cima. Ela fica assim bem sequinha. Esta foi a minha receita pra vocês de hoje. Se vocês gostaram, dê seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. Gente, eu gosto demais de tudo que é feito com milho. Eu vou deixar no cantinho do vídeo aqui. Umas broas de milho que eu fiz. Uns biscoitos de milho. Que ficaram assim, ó, deliciosos. E eu vou deixar a receita ali pra quem não assistiu ainda assistir o vídeo. E eu vou deixar a receita ali pra quem não assistiu ainda.